Carro Mendes agora aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro, afinal de contas você quer, você pode e nesta semana você vai levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro. Afinal de contas a Vox Volkswagen está com uma semana recheada de ofertas incríveis. Felipe, bom dia! Bom dia, Fábio. Isso aí, preparamos ofertas para quem tem família. Isso aí, você que tem filho, filho pequeno, gosta de levar brinquedo no carro, venha para a Vox, vai se surpreender com as ofertas. Vem para a Vox Volkswagen da 15 de novembro, para começo de ofertas, vale a pena você vir para cá e conferir de perto o lançamento, o novo Polo. Você vai se surpreender, venha fazer um Best Drive, venha conhecer de perto o novo Polo na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Para esta semana, você precisa conferir de perto o Golf Variant, última unidade, 2017. É o mais top da categoria, com 10 mil regais de bônus, por apenas 127 mil regais, Felipe! Isso mesmo, Fábio. A top de linha, com teto solar, ACC, front assist, é a top LED, xenon, vale a pena vir para cá. Esse bônus está imperdível, é preço de Comfortline, só que o carro é Highline e ainda é top de linha. E é a última unidade. Última unidade, 2017, vale a pena você aproveitar e ainda branca. Na Vox Volkswagen da 15 de novembro, para esta semana, tem também Space Fox Highline automatizada por 73 mil. 73 mil regais, nesta semana, uptake a partir de 38 mil, 990. Isto mesmo, uptake a partir de 38 mil, 990. E para fechar o pacote de ofertas da Vox Volkswagen da 15 de novembro, para esta semana, tem Tiguan 1.4 TSE Turbo, por 102 mil e 900. 102 mil e 900. Esta é a semana para levar um Volkswagen zero quilômetro para casa, Felipe. Isso mesmo, aproveite o Polo, Tiguan, Golf Valiant, Space Fox, esta semana está recheada de ofertas imperdíveis. Vale a pena, vem para a Vox Volkswagen, afinal de contas, você merece ter um Volkswagen na sua garagem. Programa Carro Bem 10, volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, todas as manhãs de domingo, das 8h30 às 9h, nós estamos aqui, com ofertas incríveis, preparadas para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto